Na última sexta-feira, as equipes de Toledo das categorias de base de futebol vieram até a Capitão Unidas Marques para participar de dois amistosos e um jogo pela Copa Serpente. Os jogos amistosos aconteceram pela categoria Sub-11 e Sub-13 e o jogo da Copa Serpente foi pela categoria Sub-15. O secretário de esportes de Capitão Unidas Marques, Jardel Hortolan, falou sobre estes jogos que aconteceram em nosso município. Estamos fazendo uns jogos festivos contra a equipe da base do Toledo, Toledo Futebol Clube, que disputa Paranaense. E esses atletas que estão aqui, esses meninos, são da base do Toledo. Então, como eles também têm os meninos do trabalho social deles lá, nós também estamos oportunizando nossos atletas a estarem fazendo esse evento que o nosso intuito principal é social. Então, esses meninos estão fazendo jogos contra uma equipe que disputa Paranaense, que disputa outras competições. E também, posterior a esses amistosos, teremos um jogo da Liga Serpente e do Sub-15 também. Esse valendo três pontos para a nossa equipe que vai ter também contra a equipe do Toledo, que é uma forte equipe que inclusive está disputando o Paranaense dessa categoria Sub-15 e o Toledo disputa o Campeonato Paranaense também. Toledo acabou ganhando de 1 a 0 de capitão na Copa Serpente, garantindo os três pontos na tabela de classificação. Jardel comentou também sobre a importância desses jogos para capitão, para motivar os atletas. Exatamente, é a motivação para eles estarem treinando. Esses eventos festivos, até mesmo competições dessas categorias, é o intuito para eles estarem treinando. Não apenas eles virem aqui, além deles virem aqui, nós estarmos tirando as crianças da rua com o projeto social, também estar oportunizando eles, estar fazendo esse intercâmbio com outros municípios. Eles tendo essa convivência, essa experiência com outros municípios também é bastante importante. Sempre o prefeito Maxwell nos deu a condição de estar fazendo isso. E vamos oportunizar tanto aqui, quanto no futsal, no handebol, no voleibol, a gente está fazendo esses jogos aí, esses dias recreativos para as nossas crianças. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.